Se aprovado o projeto de lei, poderá então ter uma responsabilidade dos síndicos com penas pecuniares que vão de 1 até 3 salários mínimos. Então, senhores síndicos, é importante que acompanhem a tramitação desse projeto, para que a gente saiba exatamente qual será o texto que irá ser levado à sanção ou não do presidente, para a gente entender melhor o grau de responsabilidade do gestor das áreas comuns.